Que é a Merida Big 916, que é a bicicleta usada pela equipe Multimanverida no Mundial de Cross Country hoje, entendeu? É a mesma bicicleta que é usada com exceção da roda, que eles preferem usar uma roda protótipo da Fulcrum E a fábrica preferiu que a bicicleta de linha viesse com essa DT Suisse de alumínio Em razão de dar menos manutenção na roda, exatamente para o cliente não ter que ficar fazendo desempeno de roda Apertando raio constantemente Mas tirando a roda, é a mesma bicicleta, ela vem toda com um grupo de marcha XX1, entendeu? Canote, guidon, mesa de carbono da Procraft É uma bicicleta 2016 que já vem com a ProShock RS1 E com detalhe, já que as duas suspensões, tanto dianteira como traseira, são RockShock Ela usa a trava hidráulica dupla Ou seja, você travou a suspensão, ela vai estar travando tanto a dianteira como a traseira Hoje, tecnologicamente falando em bicicletas Fulcrum É a bicicleta mais avançada tecnologicamente que tem no mercado de full suspension hoje em dia Porque ela tem tanto a parte do triângulo dianteiro em carbono Como também o próprio link é de carbono e também o triângulo traseiro Entendeu? Vem com os freios top de linha da SRAM Que são os novos SRAM Guide Ultimate Com regulagem tanto na manopla, tanto com regulagem de modulação no próprio freio Entendeu? E é isso, a gente acredita que vai ser o maior sucesso de vendas da Merida esse ano Vai ser a Big Nine 6 Porque a gente tem tanto bicicleta, ela na versão de entrada é de alumínio Que tem um custo bem menor Como vai progredindo, passando por XT, XTR e SRAM X9 Até chegar no top de linha, que é a TIM Que é toda a XX1 em todas as peças de carbono A Osprey era um cara da Califórnia que fabricava Ele na verdade fazia Osprey para hiking Fazia mochila para hiking, para caminhada E ele começou a ver que não dava conforto nas costas dele E ele não tinha uma ajustabilidade das mochilas nas costas Porque o tamanho das mochilas era um padrão para todo mundo Ele começou a fabricar as mochilas personalizadas por tamanho dele Tanto que todas as mochilas da Osprey Ela vem com etiquetinha aqui na lateral Com tamanho Essa daqui, por exemplo, é uma Small É um tamanho pequeno, então a gente tem tamanho PMG De todos os modelos das mochilas, entendeu? Aí ele começou a fazer umas mochilas personalizadas Para o tamanho dele Aí todo mundo começou a ver as mochilas Pedia para ele costurar as mochilas Ele foi para Taiwan, aprendeu sobre o maquinário E a mão de obra Taiwan E começou a fabricar as próprias mochilas Mas a marca é uma marca californiana Que ela tem garantia vitalícia Não só contra o defeito de fabricação É um defeito de qualquer coisa que você tenha na mochila Por exemplo, se você caiu, rasgou a mochila A gente dá manutenção Se não der manutenção, você vai ganhar outra Entendeu? Essa mochila aqui é a nossa, a nossa campeã de vendas Para ciclismo Porque é uma mochila de 6 litros de capacidade total Ela tem uns recursos Por exemplo, se você colocar a luz Aqui nesse encaixezinho Tem a questão do lead lock Que é isso daqui, ó É um recurso que dificilmente você vê em outras marcas Você consegue prender o capacete Na própria mochila E não ter que ficar carregando bolsa Para carregar capacete, sapatilha, nem nada Se até cabe a sapatilha nesse compartimento aqui, ó Que ele expande bastante É uma mochila que você tem um compartimento Até para um óculos Com esse tecido especial aqui Que não arranha a lente Entendeu? Essa em especial Além de você ter um compartimento Bem considerável da mochila Ela vem com a bolsa de ferramenta Para você guardar as ferramentas Coloca a ferramenta Coloca a bomba de ar aqui E eu acho que um aspecto especial dessa mochila É a questão do reservatório de água Porque ela vem com Com o reservatório que tem uma alça Você não fica com aquela coisa mole Para colocar água aqui Você pode Segurar ela E colocar com conforto A água Que ela não ficar E ficar aquele negócio molão E ela tem uma placa estabilizadora Rígida Atrás Que ela não deixa a água ficar Formando aquela bolsa de água Só embaixo, entendeu? Além do que essa placa Não deixa o calor das costas Passar para a água Que é uma função importante Na questão térmica da mochila A gente tem outra coisa especial Que todas as Não só essa Mas todas as mochilas de hidratação Da Osprey Tem Que é a questão Você tem As barrigueiras Que te ajudam a estabilizar a mochila Essa aqui Você tem uns bolsos bem grandes E o peitoral Quando você coloca aqui Você Bebe a água Ela destrava Que a válvulazinha Acabou de beber água Ela segura E não fica balançando Batendo no capacete Ou na sua boca É com imã É uma É um imã aqui E outro no peitoral Que ela É um imã